Sonhar com uma boneca sua, Barbie, por exemplo, vocês falam Barbie, e ela estava toda despedaçada. Essa boneca é você! Ou seja... Barbie é de um mal, sabia? E é? Olha! Então, assim, essa boneca é você. Aí tem que saber os detalhes, né? Então, assim, boneca despedaçada, sua boneca despedaçada é você, despedaçada. Espedaçada aí é a pessoa triste, algum tipo de relacionamento que deu errado, algo que está dando errado. Quem é que está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele está sabido. Então, boneca sem cabeça, sua boneca sem cabeça é você sem cabeça. Sua boneca sem perna significa que você está sem perna. E a boneca sua é você, é como um animal de estimação. Então, a boneca toda dividida, né? Então, a boneca toda dividida significa que você está toda desmontada. Aí você é montando, ou seja, você está se refazendo novamente. Quem é que está entendendo? Sonhar com a sua boneca. Aí o que a sua boneca passar, você estará passando. É, a sua boneca de estimação é você. Está certo? Ok?